E aí pessoal, tudo bem? Júnior do seu canal de tecnologia Master Tech JR. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as diferenças de um mini teclado tradicional, um mini teclado LED e também um Air Mouse. E eu vou mostrar para vocês também vários recursos, dicas e truques aqui para você utilizar um mini teclado na sua Smart TV ou no seu TV Box. Então fica ligado aí para não perder e aproveita e deixa aí o seu like, isso ajuda bastante o canal, não custa nada para você. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, clica no sininho para não perder nenhuma notificação. Bom pessoal, eu estou aqui com um mini teclado convencional, tem um mini teclado LED e tem um Air Mouse. Primeiramente, o mini teclado, nós temos até um vídeo aqui no canal já falando sobre o mini teclado, mas ele já faz tempo que nós fizemos, antes dessa explosão dos TV Box, tanto é que no vídeo eu nem mostro no TV Box, somente na Smart TV. No vídeo de hoje eu vou focar mais no mini teclado LED e vou ligar ele aqui no TV Box e mostrar uns recursos bem legais aqui para vocês. Antes aqui, então, a diferença do mini teclado normal para o mini teclado LED são apenas realmente os LEDs. Você pode ver que ele é bem similar, os dois usam bateria interna, tem o adaptador USB, aqui eu vou abrir o LED, vou deixar isso de lado, vou abrir o LED aqui também para vocês, olha, tem um adaptador USB e essa aqui é a dúvida de muita gente também que recebe o mini teclado e me perguntam, olha, não está funcionando? Aí eu pergunto, você já conectou o mini USB lá no seu TV Box ou na Smart TV? E muitas pessoas conhecem, acham que é somente via Bluetooth, né? Então, se você não colocar esse adaptador, não vai funcionar, tá? E ele usa também uma bateria semelhante a uma bateria de celular. Aqui também o Air Mouse é da mesma forma, ele usa um adaptador wireless semelhante ao do mini teclado. A principal diferença é que o mouse aqui no mini teclado, você mexe aqui no touchpad e o mouse aqui no Air Mouse, você vai acionar o mouse e conforme você mexe com o controle, ele mexe com o mouse lá na TV, tá? E ele tem também um tecladinho aqui na parte traseira dele. Mas se você quiser saber mais sobre o Air Mouse, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo do review completo que nós fizemos deste Air Mouse. Se você quiser adquirir o mini teclado, mini teclado LED ou até mesmo o Air Mouse, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo. Então, este aqui é o mini teclado LED. Depois que você conectou o adaptador USB lá no seu TV Box ou na sua Smart TV, você liga ele aqui em cima, tá vendo? Você tem a opção de ligar e desligar ele aqui, tá? Então, ele ligado, acende as luzes aqui em cima e, de por padrão, ele vem sem os LEDs ligados. Então, muita gente recebe o teclado e fala, ah, meu teclado não veio com LED. Ou, às vezes, a pessoa pensa que vai comprar o teclado e vai vir só de uma cor. Não. Então, você pode mudar aqui, ó, no FN e F2, ó, você aperta. Aqui ele está com a luz verde. Se você apertar novamente, ele passa para azul. Se você apertar novamente, ele vai para o vermelho. E se você apertar novamente, ele desliga as luzes. Por quê? Se você estiver durante o dia, não tem necessidade de ficar com as luzes acesas, né? Mas, se você estiver à noite, para evitar acender a luz do quarto, então, você vai lá, liga a luz. Aí, você escolhe a cor que mais te agrada. E ele sempre vai apagar a luz quando você parar de usar. Eu vou digitar aqui, por exemplo, ele acende a luz. Eu paro de usar. Ele desliga a luz automaticamente para economizar bateria. Ele vem com esse cabinho USB, onde você vai conectar aqui nessa porta V8, aqui do mini teclado, para carregar a sua bateria. Você pode carregar ele no TV Box, no computador, numa tomadinha USB. Ou, até mesmo, você pode usar o próprio carregador do seu celular para carregar a bateria do mini teclado. Vai funcionar perfeitamente. Eu vou ligar ele aqui agora no TV Box e vou mostrar na prática alguns truques, alguns recursos aqui. que você pode fazer com o seu TV Box, mostrar se ele pode substituir 100% do seu controle. Dá para usar esse aparelho sem usar o seu controle? Isso que nós vamos ver agora. Vou conectar o adaptador mini USB do teclado no nosso TV Box para mostrar para vocês, na prática, a utilização dele. Com o teclado conectado aqui no TV Box, eu vou vir aqui, ligar ele, aqui no botãozinho de ligar. E ele acende a luzinha aqui, tá? Se você quiser, já pode acender os LEDs, FN e F2, tá? No caso aqui, eu vou deixar a cor verde. Uma das funções que a gente mais utiliza é essa parte aqui das setas, tá? Aqui você navega entre os menus, tá? Para cima, para baixo. E você consegue também entrar nos aplicativos com o OK aqui, ó. Entrei aqui nos aplicativos, tá vendo? Uma outra função que a gente usa é o ESC, tá? O ESC ele volta. Sempre, se você estiver dentro de um aplicativo, apertar o ESC ele volta para a parte principal do aplicativo. Se você estiver aqui nas configurações, ele volta para a página principal do TV Box, tá? Uma outra função aqui, eu vou entrar aqui no YouTube. Se você apertar essa lupazinha aqui, você vai para a pesquisa direto. Então, você pode vir aqui, ó. Vou usar o touchpad aqui. Vou dar dois cliques. E vou digitar alguma coisa aqui, ó. E dar um OK. Eu digitei, dei um OK aqui. Aqui eu já acho, aqui ó. Aqui é o nosso canal. Eu posso entrar aqui nos vídeos normalmente. Ah, se você quiser, pode entrar nesse vídeo aqui, onde eu falo bastante sobre o AirMouse também. Então, eu vou mostrar outra função também. Nós já vimos o ESC, agora eu vou mostrar o Home. Se você apertar o Home, ele sempre vai voltar na página principal do TV Box. Independente de qual aplicativo que você esteja, se você apertar o Home, ele volta lá no início. Tem aqui também o botão direito e o botão esquerdo do mouse, tá? Dependente do programa que você estiver, às vezes o botão direito vai voltar, ou às vezes ele vai abrir um menu diferenciado, tá? Então, fica aqui, ó. Tem outro atalho também, que é na parte lateral aqui, que é a mesma coisa. Uma outra função também, que tem aqui, é essa função FN Print Screen. Sempre que você ativar o FN, ele vai habilitar essas teclas aqui em azul, tá? Então, pra mim conseguir acionar aqui o Print Screen, ó. Tá em azul, eu vou apertar o FN, apertar o Print Screen. Então, ele vai tirar uma foto da tela. Então, se você quiser gravar alguma coisa da tela, esse é um atalho bem útil também pra você. Só pra vocês verem a diferença. O Back, ele volta um nível só. O Esc, ele volta lá no início do aplicativo que você está. E o Home, aqui, ele volta lá no começo do TV Box. Então, independente de onde você estiver, ele volta lá no começo. Essas aqui foram algumas dicas que eu deixei pra vocês. Se você já tem um TV Box e não tem um mini teclado, fica a dica pra vocês aí. Isso vai te ajudar bastante na navegação, ao usar o seu aparelho. Se você está pensando em comprar um TV Box também, é uma ótima opção pra você comprar um mini teclado. Isso vai te ajudar bastante na usabilidade do aparelho. E essa função LED, pessoal, se você estiver com o quarto, com as luzes desligadas, isso ajuda bastante. Evita de você ter que acender a luz só pra poder digitar alguma coisa rapidinho. Essa função ajuda bastante. E se você estiver interessado em adquirir um mini teclado, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, onde você pode comprar com um ótimo preço e com segurança. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, isso nos ajuda bastante na divulgação. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e não perca nenhuma novidade clicando no sininho pra receber as nossas notificações. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. E aí